Tem as imagens já pra gente ir soltando ou não? A gente vai soltar uma imagem e você vai fazer um trechinho aqui, pode ser? É, vamos lá. Aparece a imagem do lado. Atenção, João Pessoa, você que tá acompanhando agora, essa foto aí foi da minha posse, eu tava vestindo um look no terno preto, a gravata também preta pra combinar, com a minha faixa presidencial. E logo depois eu fui pra casa e você viu o cafezinho ali com o bolinho, e aí eu troquei e coloquei o meu look na cozinha, porque eu tenho o look do dia, sabia? Chegou em janeiro, a primeira coisa que eu fiz foi assumir. Meu Deus! Sensacional! O bolinho foi no dia primeiro e ele assumiu. É, olha só, olha só, essa é a imitação perfeita pra você vender o seu peixe, você que tá acompanhando aí em casa, é você, é você que tá em casa, abre agora o seu Instagram, a sua rede social, vai lá, coloca Lucas de Los Underline, me segue e aproveita também, compra o seu ingresso online, agora é você, ao vivo, a seu meu site online, você fazendo o sonho agora, é o roda roda, eu tinha um programa antigamente, chamado Roletrando, vocês acreditam nisso? e passava em horário novo, hein? Troca, troca! Vamos para o próximo! Mas agora, peraí, peraí, porque agora vamos falar de coisa séria, meu filho, uma coisa séria, uma senhora foi assaltada na cidade de São Paulo, e uma coisa muito séria aconteceu nesse país, finalmente os bancos de sangue começaram a recuperar o sangue que tinha, porque tinha alguém roubando, era o vampiro do ex-presidente que tava indo lá chupar o sangue do povo escondido. Meu Deus do céu! Vamos para o mais! A última, a última! Tá bom demais, tá bom demais! Quem é agora? Ai, puta lá, rapaz! Essa hora eu tô me arrumando pro show, peraí, deixa eu jogar meu cabelo aqui, peraí, peraí, peraí! Deixa eu acercer minha voz, deixa eu ver! Ah, peraí, peraí, peraí! Deixa eu acercer minha voz, olha! Eita! Seu amor me pegou! Seu amor, você bateu tão forte com o teu amor, no caos e eu, me ponte e eu, foi a dona, foi a lona, foi quem eu! Ah! Até o caralquê me arrolaram aí, ó! Aplausos! Sensacional, Lucas, sensacional! Vamos mais uma vez aqui, reforçar o convite pra galera pra assistir esse show maravilhoso, incrível, todo mundo morrer de rir! Exatamente! Hoje, às 8 da noite, Teatro Paulo Pontes, show novo, Lucas Veloso, o show, e amanhã também tem sessão extra, às 8 da noite, inclusive, vocês estão convidados? Muito obrigado! Eu vou reservar uma cadeira pra cada um, vou falar o nome de cada um, se eu entrar no palco, o show não tiver! Se não tiver lá, vai ali! Então, galera, ingressos tá vendendo na The Body Shop, do Shopping Manaíra, do Mag Shopping, e também na todos.com.br, você digita lá, João Pessoa, vai ver minha carinha, você clica, escolhe por dia 18, compra teu ingresso pra você e pra toda a família, tô esperando vocês pra dar ali um cheiro! Valeu! Obrigada, Lucas! Eu que agradeço! Bom demais ter você aqui! Volte mais vezes, tá? Pode deixar, pode deixar! Deixa eu dar um recadinho, que tem a ver com a Lúcia,